Música 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 E aí Lipão Tamo indo pra onde? Música Aham Primeiro a gente vai passar em Sakahigashi Este ônibus vai até Sakahigashi Daí lá a gente vai de trem Música Até mozo Não, é até mozo Só que a gente vai ter que trocar de trem Música Que lá é a JR que a gente pega Ó a sua creche era Ali na frente Não, a creche que você ia Música Música Tô apoiado aqui no trem Música 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 Esse endereço lá, né? Eu esqueci que ninguém levanta Antes do ônibus parar Tá com a loteria aí? Vamos conferir ali Ó, tamo em Sakai-gashi Takashi-mari, Sakai-gashi Onde era o antigo daí? É, tá aqui Bom, agora a gente tá indo pegar o trem Pra Mikunigaoka Lá a gente faz uma troca de trem Só que preciso sacar dinheiro antes Só que não dá pra ser no caixão Normal, vamos ver se eu chamo um caixão De cartão de crédito E aí, a gente desce na próxima de novo Que bom Que bom Se todos os trens fossem assim Acho que não teria trem daí Não existiria Quando chegamos em Mikunigaoka Quando chegamos em Mikunigaoka E aí Uma coisa que eu achei impressionante O metrô em Tóquio É bem barato Nossa, mudou bastante aqui Tá chegando o trem Esse é o Local E a gente vai A gente tá em Mikunigaoka E agora que estamos indo pra Mozo É a próxima estação Na verdade até andando aqui Só que, né Chega de andar, né? Dá um tempo, né? Dá um tempo Esse negócio de andar Pra lá que é Mozo A gente tá indo andar sem Kuen Um lugar que a gente morou por muito tempo lá Não no parque, né? É, não no parque A gente morou lá perto Alguém Fica aqui que a gente já vai descer, né? Olha, o trem está modernizado. Tem banheiro agora. Para lá. Tinha um salão que a gente cortava o cabelo aqui. Era baratinho. 110? 10.50, hein? 10.50, hein? 10.50, hein? Quanto tempo? Né? Você estudou aqui com 6 anos? Na escola ali? Vou procurar o lago lá. Olha aquela árvore bem amarela. Outono é legal aqui também, né? Não, não é? A gente não tem que ir embora. A gente não tem que ir embora. Não tem que ir embora. ali tem a vendinha onde a gente compra a pipoca acho que é por ali perto daquela estátua esse aquela pedra o lipão depois de mais de 20 anos em 22 23 anos com seis anos você tava aqui mais ou menos olha aqui tinha um sakura bem bonito tem foto de sakura ali ó morreu aqui tinha uma cerejeira grande bonita morreu ali a gente comprava pipoca para o lip só que não tem um banco mais que a gente sentava em aqui tinha um sakura bem bonito aqui ó uma cerejeira bem bonita aqui eu não sei onde é aquela pedra aquela que você tá com sua mãe lá olha os bichinhos lá lembra tem uma aqui ó que eu quero tirar tá nublado nossa várias vezes eu vim nesse parque aqui sempre teve matsuri aqui comi um monte de takoyaki aqui ok ok é daqui ó era por aqui ó e aí modificaram as pedras aquela foto lá era por aqui assim ó modificaram é que não tem maceiras também tem matsuri não não é que o povo coloca as coisas usadas para ver sim 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 é furimaqueto e aí 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 o que bonito aqui tem aquela árvore ali que tá verdinha né tirar uma foto do sul né e agora a gente tá indo ver umas árvores ali e já estamos indo embora daqui a pouco e aí eu tenho que trabalhar hoje ainda e aí e aí e aqui esse a gente tava um da izenkuen mas aqui é a tumba de um antigo imperador é muito antigo é muito antigo é legal aquelas árvores lá a gente tá indo lá e aí as cores da das árvores que legal e tirar uma foto aqui é bonito né e aí Lipão gostou do passeio velho e massa ruim que tem que trabalhar né se eu não fosse trabalhar a gente ia vir de bicicleta nossa de bicicleta dá para andar bem mais né é que é grande o parque olha aquela casa tá abandonada pelo jeito olha o gato lá em cima deve ser casa do gato não é? olha o tiozinho falando com o gato olha aqui olha ali desmancharam a casa a gente pega desse lado aqui agora bom esse foi o passeio até a estação de Mosul bom é isso aí estamos indo embora estamos na estação de Mosul agora e indo para Nikunigaoka depois de Sakai Higashi depois de Sakai mas eu vou parar de filmar aqui já cansado tchau 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 tchau